Música Tá afim de um canal de Xbox com gameplays insanas e divertidas? Se liga só no canal Big Play que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Liga aqui embaixo na descrição. Para mitológicos de YouPlay na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal do Ragasbox. Quer dizer, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado. E finalmente, batemos a meta de 100k de inscritos. Uma meta histórica aqui do canal, né? Afinal, temos aí 8 anos de Mais Xbox. Antes era de YouPlayer e depois nós tornamos o canal Mais Xbox. Sensacional, valeu demais. Cada um ali que compartilhou, deixou o seu like, se inscreveu, sempre comenta nos vídeos aqui do canal. Sem vocês, essa marca jamais seria possível, ok? Vamos aguardar aí a nossa plaquita de 100k, a verificação do canal. Cara, eu tô feliz demais. É um excelente momento que a gente tá passando aqui. Relevância do canal tá lá no alto, graças a vocês. Vai rolar um vídeo especial? Vai! Mas vamos aguardar aí a plaquita. Tão sonhada a plaquita de 100k aqui no nosso Mais Xbox. Só tenho que agradecer a cada um de vocês. Vocês são sensacionais. Vocês não sabem o sonho que vocês realizaram ali do canal, bater essa marca. Muito obrigado, beleza, Mitológicos? E só lembrando, vocês viram no começo do vídeo, os preços da Game for Fun e a quantidade de jogos em pré-venda que está lá na nossa loja parceira. Beleza, Mitológicos? Não se esqueçam. Game for Fun, link aqui embaixo na descrição. FIFA 22 já tá lá na Game for Fun em pré-venda, hein? Bora aproveitar, beleza, Mitológicos? E hoje, no seu Mais Xbox, vamos falar dos jogos da semana que vão estar disponíveis para os donos de Rexbox. E, aliás, não é só jogo de Game Pass, não, hein? Tem jogo grátis pra você experimentar. Tem dois jogaços que vão estar grátis pra você dar aquela degustada mitológica. Eu garanto que você vai curtir. É uma semana cheia de jogos pra você que tem Xbox One e também Xbox Series. Bora conferir! E bora começar com um jogão que vai ganhar a sua demo esta semana. Eu já havia falado pra vocês, ok? E, é claro, vídeo ali dos jogos da semana, a gente tem que alertar vocês que Tales of Arise vai ganhar a sua demo pra você experimentar um jogaço JRPG, ok? RPG japonês de ação de exploração, onde você vai ter dois personagens de mundos distintos e que vão traçar o seu destino juntos. Os mitológicos, é isso aí mesmo, jogaço aí que promete, elogiadíssimo pela crítica. Chega junto, Tales of Arise dia 18 de agosto com a sua demo pra você esta semana. Reserve espaço no seu HD, não deixa passar. Se você curte JRPG, é jogaço pra você, beleza, mitológico? Portanto, Tales of Arise com a sua demo dia 18 de agosto pra você. E se liga, porque essa semana tem jogos chegando day one pra você no Game Pass. Tem dois jogos que vão chegar day one, são dois jogos indies, mas tem exclusivo no meio e que merece a sua atenção. Eu tô falando de 12 Minutes, jogo ali interativo, que se passa em tempo real, onde o personagem vai ficar preso num loop temporal dentro de uma sala, ok, mitológico? E aliás, o jogo ali tá com casting sensacional de atores. Você tem Daisy Ridley, você tem James McAvoy, você tem Willem Dafoe. Cara, dispensa comentários, né? Tem muita gente de olho em 12 Minutes. O jogo vai chegar pra você dia 19 de agosto. Portanto, fique esperto, jogaço exclusivo aí pra você curtir no seu Game Pass. E o outro jogo que chega no Game Pass pra você day one é Recompile. O jogo é multiplataforma, vai ser lançado somente para o Xbox Series. Eu acho que ele poderia chegar perfeitamente para o Xbox One, mas a desenvolvedora quis o Xbox Series fazer o quê, né, mitológico? Enfim, ele chega também dia 19 pra você, beleza? E aliás, no jogo você vai ter Puzzles, é um jogo Metroidvania, é um jogo de aventura hacker, ok, que vai se passar dentro de um mainframe. Se você curtiu, ele chega pra você dia 19 no Game Pass. E por último, dia 20 de agosto, às 10 horas, guarde esta data e guarde espaço no seu HD, porque você vai ter o beta aberto de Diablo 2 Resurrected. É isso aí mesmo, o remake do jogo de sucesso da Blizzard vai estar disponível pra você jogar de graça, experimentar esse jogaço. Diablo 2 Resurrected, jogo de RPG de ação, aquela visão isométrica, deliciosa, que só Diablo proporciona pra você. E é claro, o puro hack and slash de Diablo, sensacional, né, mitológico? Chega junto, dia 20, às 10 horas, tanto pra Xbox One, quanto para Xbox Series. Imperdível, ou mitológico, beleza? Comenta aqui embaixo qual desses jogos você vai jogar. Diablo 2 Resurrected? Vai jogar ali o 12 Minutes? Ou então vai jogar o nosso querido Recompile? Ou então você vai jogar a demo de Tales of Arise? Comenta aqui embaixo que o seu comentário é sempre bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, feliz ano e sempre. Valeu! E aí